E aí, pai, beleza? Tudo bem? Oxi, você é hora de chegar, moleque? Ah, tá ligado, né? Tá ligado? Sou tomado agora pra tá ligado? Tá, desculpa, tá? Eu sei que eu passei do horário, tá? Moleque, sabe que hora que eu chegava na sua idade? Dez horas. Não, eu sei que na sua época você chegava cedo. Da manhã. Peraí, que? É, minha mãe que chegava pra mim falava assim, ó, não vai chegar tarde, hein, chega cedo. Eu chegava cedo. Do outro dia. Calma aí, você tá me dando um sermão por ter chegado antes da hora, é isso? É, lógico. São duas da manhã. Você saiu do rolê que horas? Tipo, uma e meia? Sim, isso. O rolê deve ter acabado o quê? Tipo, uma hora? Foi, foi isso mesmo. Tá, aí você saiu daqui que horas? Ah, umas nove horas. Então você deve ter chego lá umas nove e meia. Foi, foi. Então, três horas e meia de rolê? Que isso? Ah, é porque... Você é o quê agora? Nutelinha? É porque a gente tava na casa do Vitinho. Ah, na casa do Vitinho. Na casa do Vitinho que eu ia, não era assim. Quer saber, moleque? Sai da minha frente. Só a minha antes que eu te arrebente. Era só o que me faltava. Agora chegaram duas horas. Da por cima ela nem tá bêbado. Devia estar tomando refrigerante. E aí Vamos lá.